Música Olá, bom dia. Em Manaus são 10 horas. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira o aumento dos próprios salários. Além deles, governador, vice, secretários de Estado, juízes, conselheiros do Tribunal de Contas e membros do Ministério Público também devem ter reajuste salarial. Os deputados estaduais puxaram a fila ao aprovar o aumento que vai elevar o salário de cada um deles dos atuais R$ 25 mil para R$ 32 mil. Nós aprovamos também aumentos para o governador, para os secretários de Estado, para o Ministério Público, tudo isso em função do efeito cascata do aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os outros poderes já enviaram seus pedidos solicitando aumento de salário para seus servidores. A solicitação do Tribunal de Contas do Estado gerou grande discussão aqui no plenário. Vários deputados se manifestaram de forma negativa ao pedido do TCE. Mas isso foi aprovado. Contra o meu voto, eu entendo que essas matérias não tinham a urgência que foram dadas a elas e mereciam ser melhor discutidos no ano que vem. O ideal era não aumentar de ninguém, esperar melhorar um pouco mais, de modo geral, a economia, as condições de todos os trabalhadores que perderam muito emprego agora. A fila ainda é grande. O projeto 204 barra 2018 prevê o aumento do salário do governador de R$ 15 mil para R$ 28 mil. O vice sai de R$ 13,5 mil para R$ 23 mil. Já os secretários de Estado pularam de R$ 13,5 mil para R$ 26 mil. O deputado Mário Bastos, que não foi reeleito, é a favor do aumento dos salários. Mas eu acho que é justo quando todos discutem a questão justamente dos salários. Outros que acham ganho pouco, outros ganham razoável. Nós discutimos aqui todas as matérias salariais. Na Aleã também tramitam projetos reajustando salários no Tribunal de Justiça e Ministério Público. Enquanto isso, o Congresso Nacional deve aprovar o reajuste de 2,5% para o salário mínimo, que em termos práticos subirá R$ 52 mil. E olha, pedido do governador Amazonino Mendes, os deputados estaduais também aprovaram nesta quarta-feira, com apenas um voto contra, a lei que dá aos ex-governadores do Estado o direito de utilizar 10 policiais para a segurança e apoio pessoal. São sete militares e três civis. Essa lei inclui também os familiares dos ex-gestores como beneficiários da proteção feita por policiais militares. Vale lembrar que tem município no Estado que tem menos PMs que os designados a cuidar da segurança deles. Um projeto para beneficiar estudantes de baixa renda na região metropolitana de Manaus dá a eles o direito à passagem gratuita no transporte coletivo. A ideia foi discutida na Assembleia Legislativa. Se trata de uma PEC que teve de forma preliminar parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Também recebeu apoio de outros parlamentares, como a deputada Alessandra Campelo. Sou a favor do passe livre estudantil para o estudante de baixa renda. Eu acho que é uma forma do Estado subsidiar e fazer com que esse estudante não saia da escola. Porque a família não tem, às vezes, dinheiro nem para pagar meia passagem. Então seria de uma forma gradativa, através de subsídio e um universo muito reduzido num primeiro momento para poder viabilizar o que já acontece em vários outros estados. Mas a votação da PEC foi suspensa. O projeto foi criado para atender a cidade de Manaus e a região metropolitana. Se fosse aprovado hoje, iria beneficiar alunos de baixa renda da rede pública de ensino. Alguns parlamentares questionaram a validade do projeto. É que ele poderia trazer incertezas econômicas. O autor, contudo, garante que a PEC não traz grande impacto na economia local e pode contar com o apoio do novo governo. Agora, seria absorvido, provavelmente, através de subsídio ou incentivos do Estado. Que essa é a proposta, por isso que entra na Constituição do Estado. Teria uma outra situação, mas isso seria uma política do município, de incorporar na tarifa. Como acontece na meia passagem, onde uma parte do usuário, no caso do passe livre, seria esse valor incorporado já na tarifa, onde toda a sociedade paga. A sugestão de não cobrar passagem para alunos carentes pode voltar na sexta-feira, último dia de votação. Olha, o presidente do Sindicato dos Professores Municipais em Parintins denunciou ontem a Prefeitura do Município que não foi convidada para participar do processo seletivo da educação. Tateu de Souza tem os detalhes. Alô, Gabriela. Alô, amigos do Boletim Tempo. Bom dia, Manaus. Nós estamos aqui na sede do Sindicato dos Professores Municipais de Parintins, no loteamento Tonzinho Sonir, na zona sul da cidade. É que a presidência da entidade, a diretoria da entidade, através da sua presidente, professora Arineide Tavares, acaba de fazer uma denúncia em relação ao processo seletivo da Prefeitura de Parintins. Além de denunciar que o Sindicato dos Professores não foi convidado para participar do processo seletivo, a presidente da entidade, Arineide Tavares, está questionando a realização de mais um seletivo pela Secretaria Municipal de Educação. Nós entramos, por exemplo, com um documento, na terça-feira, no gabinete do prefeito, exatamente questionando essa questão da realização de processo seletivo, porque o normal do trabalhador, de qualquer trabalhador entrar no serviço público, é através do concurso público. Ontem, no final da tarde, durante o anúncio oficial do edital do seletivo, o secretário de Educação de Parintins, professor João Costa, respondeu aos questionamentos do Sindicato dos Professores. Essa parte é parte administrativa, nisso, da Rede Municipal de Educação. O anúncio do seletivo da educação em Parintins, que contempla mais de 800 vagas, foi feito pelo prefeito em exercício, Tony Medeiros, no Palácio da Jonatas Pedrosa, sede do Governo Municipal. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. Muitas pessoas já receberam o décimo terceiro salário e a maioria dos trabalhadores devem usar esse dinheiro para a compra do material escolar. Mas, olha, é possível economizar com as listas de pedidos das escolas? Veja na reportagem. Todo ano chega dezembro e muitos pais encaram o desafio do material escolar dos filhos. Para quem compra agora, há vantagens. A gente sempre vem antes, todo ano. Todo ano a gente vem sempre nessa data do mês de dezembro. Percebe que tem uma economia? Com certeza, com certeza. Até nas bolsas, né? Isso é mais barato. Mas quem optar por comprar só a partir de janeiro e não quiser enfrentar livrarias lotadas, a opção é a internet. Aqui em Manaus, essa livraria fechou parceria com diversas escolas e colocou a lista direto em um site. Além de ter o sistema de reserva de livro, além de ter o sistema de separar, de já ir se programando, para o pai já vir só uma vez, agora, além de tudo isso, tem também a compra pelo site. A pessoa comprar sem sair de casa. Os livros são os itens que mais pesam na lista de material escolar. Mas tanto faz comprá-los agora, como depois da virada do ano, o preço vai ser o mesmo. É que as editoras já repassaram o aumento no mês de outubro. E a grande vantagem de fazer essas compras agora, nesse período, é encontrar livrarias assim, vazias. Para esse economista, há como os pais economizarem até 30% na hora da compra. Fazer aquele grupo de pais para fazer compras no atacado é uma das maneiras. Então, você já separar, fazer um planejamento econômico e, nesse caso, você separar o valor do 13º, que é um valor que entra a mais, para a compra do material escolar. Compraria à vista, consegue um desconto. É bom lembrar que nas listas sempre tem itens que os pais não são obrigados a adquirir. são os de uso coletivo, como resma de papel, agenda escolar específica da escola, barbantes, botões, clipes, cola de isopor, entre outros. A dúvida, eu oriento aos pais consultarem a lei 9870, de 1999, que regulamenta justamente esse tipo de demanda. Qual o material que o pai pode e não pode comprar. Quem ainda não comprou os produtos da ceia natalina, a dica é correr para aproveitar as ofertas e tentar se livrar das filas, principalmente nos supermercados. Mas, para melhor atender o consumidor, alguns estabelecimentos vão funcionar em horário especial. A correria é grande nos supermercados e feiras de Manaus para garantir uma boa ceia natalina. Muitos pesquisam os preços do melhor produto e o que fica mais em conta. Para atender a demanda, esse supermercado vai fazer uma espécie de viradão nas cinco lojas espalhadas por todas as zonas de Manaus. Abrimos sábado às sete horas da manhã e só fechamos segunda-feira às sete horas da noite. Para economizar, a ceia na casa desse funcionário público tem que ser compartilhada. Todos cooperam que a família é muito grande. A dica natalina, segundo os economistas, é não se endividar, não parcele a sua ceia. E também ficar de olho nos descontos. Dê prioridade ao que tiver acima de 6,5%. No cartão de crédito, você ganha ali 30 dias, mas não indica o parcelamento também, porque o ano de 2019 está vindo e uma série de obrigações vem na sequência. Esse feirante trabalha na Manaus Moderna há 15 anos e aqui os preços do pirarucu começam a partir de 12 reais o quilo do lombo. Nessa época agora, mais eles procuram mais é o pirarucu seco, que é o nosso bacalhau daqui do Amazonas. Essa família paulista vai passar o Natal em Manaus e optaram pelo nosso peixe e acharam bem mais em conta. Tem que ter na ceia de Natal o pirarucu. E eu estou vendo os preços aqui, realmente estão bem em conta mesmo. Então a dica está dada. Na sua ceia natalina, dê preferência a produtos nacionais e da região. Algumas residências no Educandos escaparam do incêndio que destruiu centenas de casas na noite da última segunda-feira. Mas correm risco de desabar. Dona Maria se emociona ao lembrar o drama vivido no dia do incêndio. Gritando, pedindo socorro de Deus para não queimar minha casa porque eu não tenho onde morar. Mas Deus é tão bom. Minha casa não queimou. Agora nós estamos com medo dessa da rua porque está rachada. A casa dela por pouco não foi atingida. Dentro do imóvel, o cheiro de queimado é forte. Da janela aposentada, tenta entender as razões de tanto sofrimento. O cenário ainda é devastador. Pessoas tentam recuperar qualquer coisa em meio às cinzas. Neste local, onde tinha uma residência, o relógio marcou o momento exato em que a casa foi consumida pelas chamas. Mas depois da tragédia e suas 600 famílias desabrigadas, o medo continua. Dona Azuleide lembra tudo com tristeza. E o que mais deseja é ser indenizada e ir embora do local. Queria que indenizasse minha casa e me saia daqui. Ficar olhando para cá, para essa desespero horrível. Segundo o levantamento, aproximadamente 100 casas por pouco não foram consumidas pelas chamas. Elas correm o risco de desabar a qualquer momento. Estão com rachaduras. E até agora, nenhuma providência foi tomada em relação a essas residências. Ave Maria, acho que é agonhada. Tem que não fica, né? Onde tem gente para acudir, a gente já fica, que é de água onde não está ninguém. Dois dias depois da tragédia, não perder a esperança e torcer por dias melhores é o que resta aos donos de imóveis que escaparam das chamas. E olha, a solidariedade do amazonense é algo que vem chamando a atenção. Na tarde de ontem, policiais militares saíram em comboio pela cidade para levar cerca de duas toneladas de mantimentos arrecadados para doar as vítimas do incêndio em Educandos. O comboio da Polícia Militar percorreu em missão as principais avenidas da cidade. Dessa vez, o trabalho não era prender bandidos ou estourar laboratórios de drogas. Aqui, a ação foi solidária. O objetivo é ajudar as vítimas do incêndio do Educandos. Todos nós nos solidarizamos para que a gente pudesse fazer essa doação de alimentos não precisos e roupas. Importante frisar também que a população participou. Nós lançamos essa campanha nas redes sociais e de imediato obtivemos mais respostas. Foram mais de duas toneladas de mantimentos. Material que foi doado em todas as unidades da Polícia Militar aqui da capital e também por moradores que moram próximos aos quartéis. O xadrez da viatura serviu para transportar alimentos, roupas e material de higiene. Falava ainda há pouco com meus oficiais que hoje é o nosso xadrez solidário. Porque trouxemos os ranches e gêneros dentro do xadrez para ajudar a população. O material foi estocado nesta quadra poliesportiva. Esta paróquia que fica no mesmo bairro da tragédia está responsável por fazer a distribuição. A ação chamou a atenção de quem passava pelo local. São militares que deixam aparente o lado humano que está por baixo da farda. Artistas amazonenses também abraçaram a campanha de arrecadação de mantimentos às vítimas e realizam até o próximo domingo shows por toda a cidade. As doações podem ser levadas aos locais das apresentações. Um show com uma temática diferente em pleno Largo de São Sebastião no centro de Manaus. Aqui é realizada todas as quartas-feiras o Takaká na Bossa. Mas a partir de ontem o espetáculo teve um quê a mais. Artistas de todos os tipos se reuniram para coletar donativos às vítimas do incêndio que destruiu centenas de casas no Educandos na zona sul de Manaus. Na verdade o Takaká na Bossa a temporada terminou quarta-feira passada hoje já seria um especial apresentando a pastorinha no período natalino. Mas como houve essa tragédia houve uma conjunção de pessoas de artistas ligados à Secretaria de Cultura que convidaram para a gente participar desse circuito. A apresentação teve direito até a presença do rei do pop. O cantor sileno também abraçou a causa. A gente vive da arte como eu e outros mas a gente não pode só pensar em dinheiro tem uma hora que a gente tem que doar também essa nossa arte um pouco dela para as pessoas que estão precisando. As doações desta noite foram na Casa das Artes que também fica no Largo mas os shows não acabam por aí. Hoje no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato também no centro haverá mais apresentações. O show deve continuar amanhã no Festival Cauxi na Associação dos Servidores do IMPA na Zona Centro-Sul. O espetáculo só encerra no domingo no Espaço Usina Chaminé. Lá, a Rua Lourenço da Silva Braga será fechada para o encerramento da festa. Bela ação, né? E daqui a pouco tem um programa da comunidade o Agora com o Márcio Nasmar que já está no estúdio do programa Bom Dia Márcia com os destaques de hoje. Bom dia Gabriela Moreno um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente no Boletim no Agora de hoje a gente vai trazer que mais uma vez um motorista de aplicativo foi vítima de assalto ele pegou dois passageiros e levaram esses passageiros até ele levou esses passageiros até o destino que eles tinham solicitado pelo aplicativo e quando chegou lá ele foi esfaqueado ele chegou a ser atendido por moradores foi encaminhado para uma unidade de saúde não corre risco de morrer mas mais uma vez a gente vê motoristas de aplicativos como aconteceu com os taxistas serem vítimas desses bandidos a gente vai trazer notícias de trânsito um motociclista morreu ao bater com um caminhão na Avenida do Turismo as primeiras informações que são trazidas para a gente pela polícia inclusive por quem fez o recolhimento do corpo dele é que ele poderia estar embriagado é mais um destaque que a gente vai trazendo agora e a gente vai trazer uma denúncia de saúde hoje a gente vai trazer a história da dona Francisca Gomes a dona Francisca espera há quatro anos por uma cirurgia no joelho ela sofre de artrose e até o momento ela não conseguiu fazer essa cirurgia no hospital Adriano Jorge que é referência em cirurgia ortopédica ela já tem exames comprovando que ela já marcou essa cirurgia várias vezes e infelizmente ela não consegue fazer o procedimento essas e outras notícias daqui a pouquinho às 10h50 no Agora eu espero você Gabriela Obrigada Márcia Nada Boletim Tempo de hoje fica por aqui não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página do Em Tempo no Facebook no Youtube ou no Instagram arroba TV Em Tempo Online você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp o número é 99207 0090 um ótimo dia pra você e até amanhã e протezo tchau tchau Víiboros 있잖아요 tchau 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 não tchau ir hoje